Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Evandro com mais um capítulo da nossa série de State of the K2, Zona do Pesadelo. Bom, dando início aqui a mais uma... algumas observações sobre os garras, né? Esse aqui é o Han. O Han é um importante soldado nosso aqui também, da comunidade, né? Ele é um hacker. Então o Han é um cara muito, muito, muito importante pra nós, né? Ele tem a questão ali do bônus mais 10, né? De capacidade de carregar... enfim, isso aí não é tão interessante. Mas aqui, ó. Ele tem alguns atributos que vocês já conhecem, né? Além ali da menos 40% de gravidade, mais 100% de resistência à infecção, mais 5% de armazenamento de comida, mais 50% de taxa de inteligência e mais 6% de moral. Bem, tudo bem. Potencial como oficial, vocês já viram também. É bacana. E o diferencial mesmo é o veterano duro de matar. Ele é bom pra combate. Tem uma alta resistência. Isso é ótimo, tá? Mas de resto, assim, é tranquilo. Então ali, mais 10 de capacidade leve de carregagem. É normal, né? Não é tão... diferenciado. Mas... Vamos ao que interessa, que aqui é a skill do hacker. Essa skill oferece conhecimento informático, mais conhecimento em programação e mais um de limite de posto avançado, né? No centro de comando. É o seguinte, ela não se acumula, tá? Se você tiver dois hackers, não adianta. Não vai ter mais dois postos. É só um e pronto e acabou. Não já é suficiente. Isso já vai ajudar bastante, né? Caso você precise colocar mais postos avançados. Enfim. E esse foi o nosso hacker. Muito obrigado por assistir. Vamos pro vídeo, que tá muito legal. Um abraço pra vocês e até daqui a pouco. E galera, chegamos aqui no vídeo. E... Bom... O vídeo, gente... Pelo que eu... Eu tenho percebido, assim... No jogo, o jogo deu uma acalmada, sabe? Acabaram aquelas correrias, assim, né? De missões e tal. Então, aqui no máximo, né? Nós vamos ver aqui agora... A questão de uma... Infestação. É bom cuidar delas, né? Porque, você sabe, né? Vamos até a pé aqui pra... Ver se o... Rajesh melhora o cardio, né? Depois eu quero mostrar aqui pra vocês... A questão desse cine aqui, sabe, cara? Bem engraçado. Tem um aviso ali em cima na torre... Que diz pra você atirar e correr pra cá, sabe? Atirar no cine, já viu, né? Então, vamos ver aqui... Algumas coisinhas que nós estamos arrumando na base... Vamos colocar isso aqui, que isso aqui é muito bom, esse modificador. Ele ajuda na saúde e no vigor também. Então, vamos lá... Vitadorzinho básico, né? A arma é muito boa, cara. Eu gosto dela, né? Tem um tiro tão... Tiro, né, assim, sabe? Essa 9mm aí, é uma das... É, acho que é a única, né? Eu vi uma outra arma parecida com ela, mas... Não sei se é de outro pacote... Eu vou dar uma olhada depois, aí eu falo pra vocês. Eu gosto muito dela, que é até do último pacote, se eu não me engano. Olha, cara... Complicado esse zoom. É, qualquer coisinha que você vai fazer, cara... É muito zumbi pra matar. Vamos lá... Vamos aqui, bem na maciota. Vamos lá... E sobe inteligência. Isso é bom, né, gente? Ah lá, o rapaz ali... Só ele, né? Eita... Quatro tiros, quer ver? Rapaz... Vamos lá... Quase subindo pra herói. Eita... Olha lá... É estranho demais, cara... Agora encheu. Vamos lá no Molotov... Tentar, né? Olha tanto, cara... Vai ter aqui outro... E agora a gente consegue ligar, né? A torre... E ter mais eficiência. Nossa, olha tanto... Vou botar algum suporte de sniper em mim. A cara tá enchendo demais de zumbi. Eu tô achando uma ideia estranha assim. Tá aí... Tá bem devagarzinho aqui... Tá bem no silêncio... E aí eles não vão perceber a gente. Vai ter mais... E aí... Complicado... Tá aí... Tá aí... É complicado... E aí... Para o outro... Beleza... Mais bastante amostras... Beleza... 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 Acabando as balas... Não dá... Uou... Vou pegar isso... Ok... Aí o card dele tá subindo... Tá legal... Boa e velha pinta... Pega por trás... Pega por trás... Uau... Pera aí... Vamos devagarzinho aqui... Caramba... Quanto zumbi cara... Aí... Mais um... Vamos indo... Vamos indo... Vamos indo... Vamos melhorar isso aí... É... Tem bastante... Pelo barulho... Tem bastante zumbi em volta... Devagarzinho... Tem um... Tem um... Tem um... Muito rápido... Muito bom... Isso... Ai... Que droga... Tem um... 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 Olha lá, o Screamer. Vou dar uma plumada na mira que ele não tem ainda. É espirta um boa, né? Vamos ver. Tá. Vamos no loot aqui. Pra adiantar e voltar pra baixo. Mais um. Será? 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 Saco de lanche. É punk. Aí sim. Cadê? Ah, tá aqui. Vamos aqui. Stealth. Mas eu me treino. Muito bem. Aí, dependendo da skill que vier pro Rajesh, cara. Vai ser ótimo. Eita, corre, corre. Corre. Não, corre. Tá louco. Basta o cara, não. Nossa. Come o lanche, corre. Caraca, ele tá. Isso. Boa. Não, ele pegou. Filha da mãe. Cara de kick, hein? Aí, boa. Muito bem. Muito bem. Se safou. Machucou, né? Se safou. Tá louco. Vai ser bem, né? Toda saída aí, você encontra os zumbis especiais aí, né? Não tem miséria, não, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. forgiveness. O beginning. Muito bem. Boa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui na descrição. Tá bom. Então, gente O que é um problema Essa menina Ela coincide, né A skill de cozinhar Eu... Isso aí não é legal, não Quando coincide, é bom você pegar E se livrar Como ela já veio Ela já veio pra cá A gente pegou ela Pra conseguir pegar essa base Então A gente faz A gente tira as coisas dela Aqui e tudo, né É, pra gente cobrar Deixar ela assim Quase como veio ao mundo E vamos exilá-la Não compensa ter Eita Skills que coincidem Vamos lá A triste tarefa é tua Porque realmente A gente precisa de pessoas Com skills diferenciadas, né Então vamos fazer assim Coitada Ainda foi de boa, né Mas é isso aí Pelo jogo, é pelo jogo O ideal seria Vamos aumentar a saúde dele Por causa da resistência Entendeu? Ele já é meio ruim de saúde Então compensa Aumentar pela resistência E depois o vigor A gente compensa Com outros estudos, né Aí ele pode Ficar legal Ok Eu não digo isso Mas Sim Esse grupo é muito legal Vamos fazer diferente Isso, vamos pegar daqui Que é melhor Quero poucas balas Aí eu ponho na arma Não precisa ficar Completamente carregada Isso foi o meu último magasino Eu disse que nós somos Temos mais difícil Para fazer Não importa o que O que é Mas não deixam Deixar umas balinhas ali Caso você esteja com ela Precisa dar um outro tiro, né Mas ali Acho que uma bala só Já adianta Já está de boa Talvez até nenhuma Eu nunca testei isso Nunca eu fiz a experiência Como é que você me ajudou? Vamos ver os outros Vamos lá Pegar o Derek Orale Aí vocês estão vendo, né O jogo dá uma parada Assim, cara Que não tem nada Para fazer Nada, nada, nada Nada, gente do céu Todo mundo fez as missões E aí Sim Vamos encher a mochila É o furgão que já tem coisa Deixa dar uma olhada I'm heading out Someone out there Always Yo, I'm in some shit Need a little help What's going on? I've got your back Ai, 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 ai Ai, cara Ai, não cair Não cair É eu não tenho nada Ele era um parada Não cair Como é que você já era o carro explodir vamos lá é que tá bom também lutando bem e aí e aí e aí e aí e aí e aí e vamos ver aqui ó, ah tá E aí E aí e aí Pode ser, vai, vai, é, voltando aqui pra casa, cara, tá louco, olha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Estou é as comprinha bom Pegar aqui uns kits Isto E aí E aí E aí E aí Vamos lá Deixa eu ver Vamos levar um Sacola de comida pros nossos aliados ali Pra não perder os bônus Opa Tchau E aí Para aqui mesmo E aí Ok Locked up E aí é por aqui fazer eita só falar eu não queria fazer barulho mas é bem o outro desse enclave E aí é louco eu só vejo sempre esse cara aqui eu nunca vejo outro E aí Isso! Ah, nossa! Meia hora para quem é um zumbi E apanhando Olha só, vai seguir aqueles outros lados, nossa senhora Olha só como a estamina vai gente, olha Por isso tem que escolher certinho as skills, né Enquanto atira, recupera e vamos de novo Olha isso, cara É muito bicho, cara Agora esses de capacete são chatos, mano Tá louco Ai Feliz Olha o tempo que a gente fica batendo nesses bichos Olha, e apanhando, claro Caraca, mano, olha Olha Olha, cara Estou ficando baixo nisso Só enche Nossa Vai, vai Toma Ajuda aí Amiguinho da enclave Amiguinho da enclave Agora acalmou Pegar o material Se tiver Se tiver Tem Ai 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 Vamos ver qual Próximo É Mais ou menos É Mais ou menos Isso Estou Nossa senhora Mas não acaba, velho Tem que chegar no carro É É Quero ataque mesmo Onde você estava Infeliz Opa, é boa Muito bem Você sabe, eu estou fazendo tudo bem aqui Obrigado amigo Eu acho que eu consegui acarar É Vamos ver o que o Alex quer, que eu acho que... Ah tá, os canibais. E aí, como é que nós vamos fazer? Ah tá, só a Michelle ou o enclave todo? Hum. Eu disse que nós vamos se levantar com esses culeros e eliminá-los do diabo. Eu não poderia mais concordar. Não se atingirem com isso, Kimosabe. Ok, isso é importante. Onde? Quem que eu levo? É. Já que você começou... E quem começa termina, né? A briga, né? Já que ele... Sinceramente... Não é muito indicado e com um cara muito fraco, viu gente? A estamina dele é muito baixa, a vida também. Enfim, peguei uns buffzinho ali dos produtos da peste, né? Vamos ver se vai dar. E vai lá, Alex. Vamos ver se dá jeito. E aí, tem esses zumbis, cara, que me atrapalha agora. O que é chato aí? Vamos não ir perto... Beleza, ela já foi. Foi só a Michelle... Que eu tinha ido. Agora esse cara, eu acho que ele tá com uma arma forte. Eu tô bem, mas eu não tô tão bem. Vai, vai. Uuuuh, rapaz. Quem pegou? Eu vou descer! Eu vou descer! É, gente. Tchau, palestra. Acontece. Nas melhores famílias. Vamos ver aqui agora, né, gente? Ah, que é chato, né? Mas fazer o quê? É... Vamos pegar aqui... Deixa eu ver... Quem que poderia vingá-lo? Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, viu? Eu vou com o Marty mesmo, que ele é o que mais aguenta. Aí, fica pro próximo vídeo, né? Vai lá, tenta dar um jeito naquele cara. E é isso aí, gente. Vamos nessa aí, que... Perder personagem assim mesmo, eles... O Alex, ele era muito fraquinho, né? Então, aí a... Ele não aguentou, você viu? Nem nada assim, né? Foi um tiro e acho que umas... Uma ou duas batidas, ele já... Já sucumbiu, né? Mas, enfim... É assim mesmo. Não tem problema, né? A gente... É... A gente perdeu o quê? Ele era especialista em computação. É ruim isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente... Ajeita, pega outro. Não tem problema nenhum, tá? Valeu aí, galera. Muito obrigado por assistir. E... A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Fui!